Muito bem, vamos lá então meus amigos, iniciando aqui o nosso trabalho de hoje Vamos aqui para o nosso estudo do nosso livro Tormentos da Obsessão Nós vamos iniciar o capítulo número 16 Intitulado Prova e Fracasso Lembrando que nós estamos acompanhando a visita de Filomeno de Miranda ao nosso amigo Ambrósio Na enfermaria, lá no primeiro subsolo do Hospital Esperança E ali então, como nós vimos, apareceu aquela senhora, uma conhecida de Ambrósio E ela então contou a sua história Uma história em que ela teve oportunidade de se dedicar ao trabalho doutrinário, ao trabalho espírita Ela que teve a experiência de ser provada nas suas fragilidades Nesse caso aqui, especialmente na vaidade, no orgulho E ela então acabou falhando naquele compromisso E agora no plano espiritual, ela se dedicava intensamente para se reformar Então, embora do nosso ponto de vista Não tenha sido uma falha grave Mas foi uma falha que comprometeu o trabalho que ela desenvolvia E agora se apresentando com essa nobreza Sendo ali uma das trabalhadoras do hospital Mas também se dedicando a outras tarefas Dentro do meio espírita, agora no plano espiritual Junto ao esposo Com quem ela trabalhava nessas tarefas quando encarnada E agora então, ela trouxe esse relato Que o Filomeno apresentou para nós Era ele, Alberto Visitando também Ambrósio E o doutor Inácio Estava ali junto Acompanhando essa tarefa Nesse novo capítulo nós seguiremos aqui com o Filomeno Para que ele traga então para nós as suas impressões Sobre aquilo que ele observava Ou sobre aquilo que ele observou Na conversa com essa senhora Então, prova e fracasso é o nosso capítulo de hoje A entrevista proveitosa com a nobre senhora Ildegarda Ensejou-me reflexões complexas Sobre as oportunidades de iluminação De que dispomos durante a existência carnal E das situações que nos conduzem Aos desvios, aos insucessos Então, Dona Ildegarda, esse é o nome dela Que nós aqui agora passamos a conhecer Impressionado com a tranquilidade e confiança Que delas se radiavam naquela noite Quando do encontro adrede estabelecido Com o doutor Inácio Ferreira Não soptei a curiosidade positiva E aproveitando-me da sua proverbial bonomia Referi-me à experiência que tivera E as conclusões a que chegara Indagando-o com interesse Quais as perspectivas que se desenham para esse espírito Que integrado no programa do bem Considera-se, no entanto Com débito para com o dever não cumprido E de que aparentemente não é responsável Então aqui nessa primeira questão Nós vemos ela Se vendo como um espírito que falha na sua tarefa Diferentemente dos demais espíritos Que ainda iniciam esse processo de despertamento E a gente vai lembrar que Quanto mais consciente o espírito se encontra Maior é a sua cobrança no acerto No cumprimento do dever E no momento em que nós Eventualmente falhamos nessa tarefa A nossa consciência nos chama a atenção E aí nós fazemos uma comparação Com a grande maioria dos espíritos Que em vez de procurar Se aprimorar diante da falha apresentada Procura encontrar justificativas Para explicar porque falhou No caso dela então Como nós vimos no relato que ela trouxe Ela foi fazendo apontamentos A respeito das atitudes Das escolhas que ela teve Durante a sua existência E agora em silêncio Ela simplesmente trabalha para se aprimorar Então aqui o que o Filomeno nota É ela apontando As falhas que teve E nesse momento também trabalhando Para o seu crescimento E aqui então ele já pergunta Qual é o futuro Desse espírito a partir dessa postura Que ela adota De autopoliciamento De autotransformação Conhecendo a experiência da senhora O amigo respondeu-me Com naturalidade e lucidez O caro Miranda sabe Que as leis divinas Inscritas na consciência De cada ser Estabelecem as diretrizes Da felicidade Ou da necessidade De reparação do erro Conforme a pauta de valores Vivenciados Durante a oportunidade existencial Nossa gentil irmã Despertando para a consciência Responsável Deu-se conta Da mais grave imperfeição Que lhe dificultou A execução da tarefa E sem permitir-se Autocompaixão Ou remorso desnecessário Trabalha com afã E com diretria E com diferentes propósitos Dos experienciados anteriormente Anelando por grandear méritos Para retornar oportunamente Ao palco terrestre Afim de realizar o mistério Que a desencarnação Lhe interrompera Sendo-lhe a vaidade E a excessiva autoconfiança O ponto vulnerável Do seu caráter Adestra-se nesse momento No exercício Da vera humildade Executando atividades Que lhe propiciem Maior entendimento Do significado profundo Da reencarnação Elegeu Assim que se encontrou Em condições Para a própria edificação Os serviços Das áreas da limpeza E da conservação De algumas das nossas Em enfermaria Para autoeducar-se No trato mais direto Com a dor E os labores Que jamais imaginou Executar Quando na terra Lapida as imperfeições Morais E alarga Os sentimentos Da afetividade Para retornar Ao lar Que planejou Com excessivos cuidados Em relação A forma A aparência Vivendo-lhe A essência Dos objetivos E da realização Da caridade Sem jaça Então aqui O que nós vemos Dela É que Percebendo O caminho Que ela acabou trilhando E vendo quais foram As suas imperfeições Que a conduziram Por esse caminho Ela então Faz um caminho contrário Se ela teve Por exemplo A vaidade E a A vaidade E a autoconfiança Como sendo ali Essas maiores falhas Ela então escolhe No plano espiritual Exatamente as tarefas Mais humildes Para que possa Reaprender A se conduzir Por esse caminho De equilíbrio E de segurança É bem interessante A gente fazer Por exemplo Uma Uma comparação Com aquilo Que André Luiz Vivenciou Ele então No momento Em que ele chega Ao nosso lar Para Começar ali A vivenciar Suas experiências Nessa nova dimensão A primeira ideia Que ele teve Foi se apresentar Como médico Para que ele pudesse Continuar exercendo Essa tarefa Dentro da medicina Que é uma posição Que na nossa sociedade Traz ali Um grande status Né Mas A primeira ação Que ele foi então Indicado Para realizar Foi exatamente As tarefas Mais simples As tarefas Mais singelas Já recebendo Já recebendo Por esclarecimento Primeiro Que a medicina Do plano espiritual É muito diferente Da medicina Do plano terrestre E segundo Que essa tarefa De humildade Essa tarefa De simplicidade Seria para ele O início Do processo De reconstrução De si mesmo Especialmente Porque As falhas De caráter Que ele apresentou Estavam relacionadas Com a posição Social Que ele ocupava Agora então Ele começava De baixo Digamos assim Para se construir Dentro de uma nova visão De uma nova posição Que é exatamente agora Aquilo que nós aprendemos Com todas as lições Que ele nos traz No caso dela Ela própria Fez aqui A dona Hedegarda Ela própria Fez a escolha De começar Nessa tarefa De simplicidade Que como foi colocado Para nós aqui Que No começo Ela disse assim No trato mais direto Com a dor E os labores Que jamais imaginou Executar Quando na terra Jamais imaginou Executar Quando na terra Era então Era uma mulher Casada E tinha ali Uma posição Bastante confortável Materialmente Também dentro Da sua posição Na sociedade E isso faria então Que ela se colocasse Num determinado Patamar Que não teria contato Em nada Que fosse simples Nada que fosse humilde Aqui então Ela faz essa escolha Para começar Digamos assim A se desintoxicar Das influências Do meio Onde ela vivia Para começar A fazer com que Os seus Reais valores Começassem A se manifestar A partir Dessa posição Simples Para depois então Alcançar Aquela condição Mais elevada Para o trabalho Que ela realmente Pode se dedicar Então aqui foi Aquele momento De pausa Daquilo que ela Poderia fazer Mas faria De um modo equivocado Para começar agora A fazer esse trabalho Mais simples Que é exatamente Tudo aquilo que nós Temos oportunidade De vivenciar Nas nossas vidas Pessoais Nas nossas relações Nas nossas posições Sabermos aproveitar Cada momento Dessas experiências Para poder fazer Com que os nossos valores Os nossos melhores valores Aflorem A partir Dessa Dessa posição Em que nós Nos encontramos Já que Se estamos Nessa posição É exatamente Devido Aquilo que nós Falhamos anteriormente Naquela posição Que exige Mais de nós Um esforço Um entendimento Maior Vamos em frente O querido orientador Calou-se por um pouco E de imediato Alongou-se Tenho conhecimento Que a dedicada Senhora Ildegarda Requereu As entidades superiores A oportunidade De reencarnar-se Em região De muita pobreza Na cidade Onde levantou A instituição Dedicada A caridade Afim de ser Recolhida Em plena orfandade Naquele mesmo ninho De modo que Ao alcançar A idade adulta Afeiçoada E reconhecida Pelo domicílio Que a favoreceu Possa dedicar-se Ao prosseguimento Da tarefa Lá mesmo Em benefício De algumas gerações De necessitados Que virão Para os seus braços Verificamos Dessa forma Que o compromisso Não realizado É transferido De ocasião Mas nunca Deixado De ser executado Então Aqui O que nós Observamos É a grandeza Desse espírito Dela própria Escolher Essa nova posição Coisa que Para nós Seria Uma escolha Bastante difícil Porque Escolher ali Essa posição De simplicidade De abandono Em que a humildade E o constrangimento Estariam ali Caminhando juntos Porque a humildade Da parte dela Mas ao mesmo tempo Humilhação também Que poderia Ser ali A sua maior Provocação Exigindo dela Exatamente Essa condição De humildade De constrangimento Também Então aqui Ela escolhe Em vez de vir Na posição De mantenedora Da instituição Ela opta Para ser Alguém Que foi acolhida Pela instituição E aí então Conforme ela se desenvolve Dentro desse trabalho Ela própria Vai reconhecendo Todas as necessidades Vai reconhecendo A importância Daquilo que ela própria Experimentou E a gente lembra Que Joana E eu comento Várias vezes Com vocês Sobre esse ponto Que Joana Sempre lembra Que a melhor forma De nós aprendermos A respeito De uma falha Que nós Infelizmente Vivenciamos É estarmos Na posição Em que essa falha Acaba Influenciando Acaba afetando Então Como na encarnação Anterior Ela estava muito mais Preocupada Com A imagem Com a apresentação Da construção Acabando Atrasando Adiando Aquilo que deveria ser feito Com simplicidade Mas também Com urgência Para acolher Aqueles espíritos Que precisariam Daquela instituição Ela se E alongou Muito mais Na vaidade Do que Na execução Do trabalho Então aqui agora Ela passa a se beneficiar Dessa assistência Valorizando muito mais A sua importância E aqui Foi colocado Pelo doutor Inácio Verificamos Dessa forma Que o compromisso Não realizado É transferido De ocasião Mas nunca deixado De ser executado E isso cabe Para todos nós Aquilo que no passado Foi mal feito A gente lembra Que tudo que é mal feito Tem que ser feito Duas vezes Ou mais vezes E dessas vezes Sempre vem ali Uma dor maior Porque não só Temos que refazer Mas também Consertar Os agravantes Que eventualmente Surgiram Então nós Transferimos De uma encarnação Para outra Uma tarefa Que deveria ser executada E essa tarefa Traz então Características Agora diferentes É transferido Transferido de ocasião De situação Para que nós Então Cumpramos Aquilo que no passado Não foi Devidamente Executado E ele segue Em face Problema íntimo Porém Nessas suas imperfeições No caso dela Como foi colocado Essa questão de vaidade Foi algo que a afetou Então era ela Com ela mesma Aquilo que era Imperfeição dela Não afetou Não afetou os outros A gente poderia dizer Mas o trabalho Foi um trabalho Que não foi Devidamente executado Outras pessoas Também tinham Responsabilidade E o trabalho Assim que ela desencarnou Ele continuaria Sendo ali Devidamente desenvolvido Então Isso que ela trouxe Era dela Com ela própria Então ela era Com a sua própria consciência Nesse caso A gente vai pensar O seguinte Que numa encarnação Numa próxima encarnação Ela não terá Por necessidade O reencontro Com débitos Do passado Com pessoas Para quem ela foi Um algoz Pessoas que foram Vítimas das suas atitudes Ela simplesmente Reencarna Com a consciência Tranquila Na relação Com outras pessoas Mas trazendo A necessidade Do aprendizado Que a própria vivência As próprias condições Em que ela se encontra Vai oferecer Para ela O devido aprendizado Então por isso É importante Que é um Problema íntimo E aquilo que nós vimos Nas expiações terrestres Lá no Obras póstumas Que nós estudamos Nós vimos ali Que nós temos Débitos Perante nós mesmos Perante nossa própria Consciência Um débito Dentro de um grupo Familiar E nós lembramos Que o grupo familiar É formado Geralmente Por espíritos Endividados Entre si E temos ali Um indivíduo Que traz débitos Perante a sociedade No caso dela Era um espírito Equilibrado Era um espírito Que dentro de sua família Vivia ali Os seus melhores valores Era alguém Que perante a sociedade Trabalhava E exemplificava Essa nobreza Conquistada Mas perante si mesmo Ainda trazia Suas imperfeições Então essa Nós podemos dizer Que é a condição Menos problemática E até mesmo André Luiz De certa forma Também se coloca Nessa mesma condição Embora o estado dele Tenha sido mais crítico Do que o dela Pelo tempo Em que ele vivenciou No plano espiritual Pelas dificuldades E tudo mais Então na verdade Era também Uma imperfeição dele Com ele próprio Ao contrário De outros Que nós vimos Que pelas atitudes Equivocadas Acabaram prejudicando Outras pessoas Vamos lá Segue Dr. Inácio A lei é sempre De amor Nunca de punição No sentido Castrador E perverso Jamais faltam Oportunidades De iluminação Para quem deseja Realmente A palma da vitória Bastando-lhe Não olhar Para trás Mas prosseguir Com devotamento Utilizando-se De todos os ensejos Para tornar-se melhor Por isso mesmo O grande desempenho É sempre De natureza interna Nas paisagens Dos sentimentos Onde ninguém Passeia para os observar Exceto o próprio indivíduo Interessante Essa colocação dele Então A nossa natureza interna Traz paisagens Que não são os outros Que vão olhar Mas somos nós mesmos É a nossa própria consciência Aquilo que nós procuramos Mostrar para as pessoas Muitas vezes Acaba sendo muito mais Uma máscara Do que a nossa realidade Agora a nossa realidade Nos pertence E nós sabemos Exatamente Qual é a sua condição Agora Para que a gente possa Olhar devidamente Para essa condição A nossa consciência Precisa estar preparada Para isso Nós temos Nós temos que ter ali Os nossos valores Estabelecidos Para que nós possamos Perceber Aquilo que nós trazemos De conquistas E aquilo que nós ainda Apresentamos De falhas Por isso que a gente Sempre comenta Naquele processo De autoconhecimento E de transformação De reforma íntima Aqueles três passos Importantes Que na verdade Não seriam passos Mas seriam Três elementos Três pilares Importantes Porque eles não são Necessariamente Um depois do outro Podem alguns deles Se desenvolverem Paralelamente Então o primeiro ponto Que nós temos que observar É que intelectualmente Nós temos que entender O que que são virtudes E o que que são imperfeições Entender por exemplo O que que é orgulho O que que é vaidade O que que é a caridade O que que é a fraternidade E começarmos a fazer Uma listagem Mental pelo menos De quais são os elementos Que nos trazem O equilíbrio Nos trazem a felicidade E aqueles que nos trazem O fracasso A partir do momento Em que nós listamos isso E a gente lembra Que a melhor forma De aprender sobre tudo isso É o estudo do próprio evangelho Porque ali nós temos Por exemplo Quais são as virtudes Que nos levam para a felicidade Na verdade todas Mas quais são essas virtudes E o que exatamente Nos traz infelicidade Quais são as nossas imperfeições Porque muitas vezes Nós temos uma conduta Perante a vida E perante as pessoas Que nós acreditamos Ser certas Por exemplo Quando eu digo assim Olha Eu falo aquilo que eu penso Eu sou transparente E isso é uma virtude Só que no momento Em que o meu interior O meu conteúdo interior É egoísta É agressivo Eu jogo na cara Das pessoas Aquilo que eu penso Com toda a transparência Sem me preocupar Se aquilo vai machucar o outro Então aquilo que pra mim Pode parecer uma virtude Na verdade É uma grave imperfeição Porque eu vou dizer Eu sou sincero E a sinceridade É uma virtude Pois é Mas se você é sincero Porém você é duro Você em vez de lançar Uma flor No rosto da pessoa Você lança uma pedra E você machuca Então aquilo que nós acreditamos Ser uma coisa Pode ser outra Então a gente precisa Primeiro estudar tudo isso E pra isso que o evangelho serve Ele vai nos trazendo ali Orientações Exemplos O porquê das coisas Depois que nós estabelecemos Essa base Digamos assim De um vocabulário O que é o que E temos o entendimento Dos conceitos De cada um dele Nós passamos a fazer Uma análise interior Pra saber o que De imperfeição E o que de virtude Existe dentro de mim E de que forma Que eu lido com tudo isso Será que eu sou uma pessoa humilde? Será que eu sou uma pessoa simples? Será que eu sou orgulhoso? E eu começo então A me autoanalisar No momento em que eu começo A fazer essa autoanálise E começo a identificar em mim Aquilo que eu tenho de virtude E aquilo que eu tenho de imperfeição Vem a última etapa Que é a mais difícil Que é exatamente fazer O trabalho de fortalecimento Das virtudes Que eu detectei em mim E o trabalho de correção Das imperfeições Então a gente percebe Que pra fazer tudo isso Nós precisamos desenvolver O nosso intelecto E precisamos desenvolver A nossa autoconsciência Pra saber exatamente Quem nós somos E não quem os outros Acham que nós somos Porque muitas vezes Nós ficamos preocupados Com a opinião dos outros E nós nos esquecemos Daquilo que nós realmente somos Que é o caso dela Por exemplo Da dona Idegada Ela começa a perceber Que as suas imperfeições Dizem respeito a si mesma A si mesma E é exatamente O que o doutor Inácio Traz aqui Que esse desempenho Desse trabalho De auto transformação É sempre de natureza interna Nas paisagens dos sentimentos Onde ninguém passeia Para observar Exceto o próprio indivíduo Mas pra isso Nós não podemos Nós temos que tirar Aquela venda Que nos cega Pra termos realmente Coragem de nos encararmos De olharmos Pra nós mesmos E saber quem exatamente Nós somos E isso é um trabalho difícil Porque reconhecer em nós As imperfeições E trabalharmos Pra nos Pra nos educarmos É isso um processo Muito difícil Reconhecer que nós somos falhos Reconhecer que nós temos Essas imperfeições E ele segue Mudando o ritmo Da conversação Convidou-nos A Alberto e a mim Para visitarmos Uma das alas do pavilhão Na qual se encontravam As enfermarias Reservadas aos pacientes Portadores De transtornos psíquicos Então como sempre Ele traz ali Uma introdução A respeito daquilo Que foi observado No capítulo anterior E agora nós vamos Pra mais uma atividade Que eles vão então Realizar Jubilosamente surpreendidos Aqui Ecemos de bom grado E dirigimos-nos Ao andar superior Ao da administração Onde eram atendidos Os portadores De distúrbios mentais Além da morte Aqui um caso curioso Que nós vamos ver Os enfermos Mais agitados Permaneciam Em ambientes restritos Enquanto outros Em processo De recuperação Desfrutavam Da convivência geral Com diversos companheiros Afim de readquirirem A autoconfiança E a sociabilização Então aqui nós vamos Vamos ver Numa ala do hospital Aqueles que trazem Esses transtornos Aqui certamente Ele vai explicar Pra nós Qual é a origem Desses transtornos Muitas vezes A culpa A autopunição Perseguição Causada por processos Obsessivos Em que o indivíduo Se torna ali Meio que alienado A realidade E passa a viver ali Patologias psíquicas graves Então nós temos ali Uma ala de isolamento Pra aqueles pacientes Que ainda não conseguiram Atingir o devido equilíbrio E aqueles outros Que já passam A se socializar Nós vimos Uma separação Semelhante No livro Memórias de um suicida Quando nós vimos ali O Camilo Trazendo pra nós Aqueles suicidas Que chegavam Numa condição Muito grave Em que eles eram Encaminhados Por um setor Que ele denominava Como sendo UTI Ou mesmo ali Um manicômio Dentro do hospital Maria de Nazaré Em que a condição Dele era tão grave Que havia necessidade De um tratamento Específico pra ele E no outro caso Nós tínhamos O próprio Camilo Fazendo parte ali Estando internado Numa Numa ala Com outros companheiros E mesmo assim Todos eles Em condições De sociabilização Porém Sendo alertado Constantemente Com relação A conduta Que eles deveriam Ter uns com os outros Pra que mantivessem Silêncio Porque nós tivemos Uma passagem No livro Que vocês devem Se lembrar Que eles então Começaram a cada um Contar sua história E de repente Começou a reavivar Aquelas lembranças Dolorosas E houve Uma baixa No padrão Vibratório Daquela enfermaria Em que todos Foram afetados E aí então Eles foram orientados Que aquele tipo De conduta Seria uma conduta Que proporcionaria Um desequilíbrio Pra todos Então eles deveriam Manter o silêncio Manter a mente Elevada Em estado de prece E deixar Pros momentos De terapia Pra que esses assuntos Fossem tratados Mas eles já tinham Condições De conviver Dentro daquele Pequeno grupo Participando Ali Um das experiências Dos outros Enquanto outros Ficavam em isolamento Principalmente em casos Mais graves Nós tivemos ali Um dos relatos Que o Camilo Trouxe Que era o caso De mulheres Que como mães Praticaram o aborto E do aborto Veio um grave processo Obsessivo Que levaram Essas mães Ao suicídio E aí Elas estavam Nesse local Isolado E ali Se via O próprio Espírito Que seria Seu filho Vinculado Pelo espírito Delas Os dois Ali fechados Naquele local De isolamento Tal a gravidade Daquela condição Então aqui Nós vamos encontrar Esses departamentos Em que há aqueles Que precisam Ainda De uma maior Digamos assim Sedação De um controle Maior E aqueles Que já Começaram A apresentar Uma evolução No quadro Estando em condições De conviver Ali no grupo Vamos lá Visitaremos Elucidou o diretor O irmão Gustavo Ribeiro Que foi recolhido Em nossa clínica Após dois anos Da desencarnação Quando recambiado Do lar E da família Que se fixava Em terrível Perturbação Psíquica Então ele já Estava nessa condição Sob tratamento Especializado Há mais de seis meses Reajusta-se E readquire Muito lentamente O equilíbrio Da consciência Quando nos adentramos No agradável Apartamento Encontramos Sob carinhosa Vigilância De dois enfermeiros Que nos saudaram Jovialmente Um cavaleiro Com aproximadamente Cinquenta e cinco anos Com canse E acentuado Desgaste orgânico De que for a vítima Na terra Com uma face Desfigurada E macilenta Então já era Aqui um espírito Que trazia Aquelas deformações Que nós Já acompanhamos O olhar desvairado Fixava um ponto vago E agitava-se Com regularidade Bracejando no ar E chorando Copiosamente Então esse daqui É um daqueles espíritos Que estavam isolados Do grupo Sendo mantido Sob a vigilância Daqueles enfermeiros E ele então Bracejando no ar Era aquele que ficava Dando socos no ar Tentando se livrar De alguma coisa Que causava nele Grande perturbação E chorava copiosamente Então Era aquele drama De consciência Que estava ali O tempo todo Machucando esse paciente Os dedicados assistentes Acalmavam-no Com palavras Repassadas de carinho E de lucidez Auxiliando-o A retornar A postura anterior Observando-o Com cuidado Não detectei Vinculação direta Com qualquer entidade Perversa Que fosse responsável Pelo seu desequilíbrio O que me surpreendeu Sobremaneira Olhando o médico Interrogativamente O amigo atento Percebeu A minha perplexidade E acorreu Em meu auxílio Explicando-me Não se trata De perturbação Obsessiva Mas de Transtorno mental Ocasionado Pela rebeldia E insensatez Do próprio paciente Aqui antes Da gente continuar Nós lembramos Daquele setor Onde eles estavam Ali visitando E eles viram Então aqueles pacientes Que se encontravam Naquele processo De auto-obsessão Inclusive ali Já apresentando Deformações Perispirituais O que foi orientado Pelo Dr. Inácio Naquela ocasião Ou melhor Pelo Alberto Naquela ocasião Era que esses espíritos Não estavam sendo obsediados Mas eles estavam Sendo cobrados Pela própria consciência Então eles viviam Fechados Dentro daquele pesadelo Que eles mesmos Geraram Sem qualquer Influência exterior Então nós temos Aqueles gerados Exteriormente Inclusive trazido Pelo Dr. Inácio Que não era o caso Por exemplo Daqueles pacientes Que apresentavam A zoantropia Ou licantropia Provocada por hipnose Aqueles espíritos Que começavam A apresentar Uma aparência Animalesca Porque sofrendo Uma hipnose Provocada Por um processo De obsessão Eles acabavam Assumindo Determinadas imagens Que eram projetadas Em suas mentes Através Daquele Daquela Daquela Presença Constante Dessas mentes Exteriores Mas O que foi orientado É que aqueles espíritos Que apresentavam Essas deformações Perispirituais É porque eles Estavam Naquele processo De autoconsumação Eles próprios Estavam se consumindo Pela culpa Pelo medo Pelo temor Por diversos sentimentos Negativos Aqui é o mesmo caso Nós vemos então Esse espírito E foi o que Filomeno apresentou A surpresa De ver Ele então Chorando Esmurrando o ar Como se estivesse Expulsando alguém De perto dele Sendo que na verdade Era ele próprio Que estava se cobrando E nós vimos Um caso Bastante interessante Semelhante Lá no livro O céu e o inferno Quando então Aqueles Espíritos Da Daquela Sessão De criminosos Arrependidos Tínhamos o caso De um espírito Que ele tinha então Reencarnado Naquela sociedade Mas ainda Apresentando Um grau De primitivismo Ainda Expressivo Significativo E ele então Para praticar Um roubo Ele acabou Depois Acabou Cometendo Um assassinato Então é o que Hoje A nossa legislação Chama de latrocínio E ele então No plano espiritual Ele comentava Que o grande drama Que ele vivenciava Era ser perseguido Pelo olhar Daqueles que foram Suas vítimas Porém Essas vítimas Já tinham Perdoado ele Elas não Estavam vinculadas A ele Era ele próprio Que gerava Aquele olhar Contra si mesmo De sentir a culpa De ter cometido Aquele crime Esse é um dos casos Que nós vemos aqui Então ele segue Para nós Não se trata De perturbação Obsessiva Mas de transtorno Mental Ocasionado Pela rebeldia E insensatez Do próprio paciente O nosso caro Gustavo É o protótipo Do indivíduo Que da vida Somente se atribui Méritos Tomando sempre De altas doses De presunção E rico De cultura vazia Atraído ao espiritismo Lembrando Que todos os pacientes Desse hospital Estão de alguma forma Vinculados A doutrina espírita Principalmente Na divulgação Na mediunidade Então atraído ao espiritismo Faz mais de 20 anos Quando contava Pouco mais de 35 janeiros Portador então De delicado problema De saúde Pareceu descobrir As respostas Para os enigmas Teológicos E existenciais Que o aturdiam Advogado de profissão Com família Constituída Abraçou as ideias Novas com entusiasmo Que resultava também Da recuperação Da saúde Então ele foi Beneficiado Pelo espiritismo Trazendo para ele Então a recuperação Da saúde Beneficiado Pela fluidoterapia Enquanto recebia Conveniente Ajuda médica Seus mentores Trabalharam Com afinco Para auxiliar Na liberação De altas cargas De energia deletéria Que absorvia Dos inimigos Desencarnados Que o perseguiam Com crueldade E pertinácia Havia portanto No seu problema Orgânico Significativa Contribuição Espiritual Negativa Que o ameaçava No transcurso Dos dias Lentamente Graças aos recursos Combinados Da ciência médica E do auxílio Espiritual O amigo Recompôs O quadro Da saúde Tornando-se Um entusiasta Simpatizante Do espiritismo Possuidor De temperamento Forte E autoritário Logo começou A discordar Da administração Da entidade Da casa espírita Apresentando Sugestões Descabidas E referindo-se Desagradavelmente Com a arrogância Que lhe era habitual A algumas atividades Que ali se desenvolviam A miúde Ocorre nos comportamentos Humanos Atitudes Dessa natureza Os indivíduos São atraídos A qualquer tipo De realização E sem estrutura Nem experiência Imaturos E um tanto Irresponsáveis Começam a atirar Petardos Destruidores Em todas as direções Acreditando-se Detentores Do conhecimento Pleno Que pode ser Muito expressivo Na teoria Mais inoperante Na prática Ao invés De auxiliarem Sem imposição Corrigindo Quando necessário Após haverem Adquirido A confiança Do grupo E dado provas De sinceridade De lealdade Ao dever Agem De maneira Inversa Cuidando mais Das prerrogativas Do ego Do que Da edificação De todos Muito sensíveis São severos Com os demais E muito melindrosos Sentindo-se Maguados Por qualquer coisa Ou pelo simples Fato de não Serem aceitas Suas ideias Estapafúrdias No caso Em tela O amigo Não sendo atendido Como realmente Não deveria ser Em face Das suas Descabidas exigências Abandonou A instituição Onde se beneficiara E começou A peregrinação Para encontrar Uma que fosse Modelar Isto é Dentro dos ângulos Estreitos Da sua convicção Passou a estudar A doutrina E logo começou A detectar Erros e conceitos Que atribuía Estarem Superados Preocupando-se Em corrigir O que ignorava Em vez de Autocorrigir-se O que é Certamente Mais difícil Não demorou Muito tempo E transformou-se No que se denominava Como espírita De gabinete Eufemismo Bem elaborado Para justificar-se A preguiça A inutilidade Pessoal Distanciando-se Do trabalho E quedando-se Na postura De atirador De pedras A família A família Não lhe recebeu A orientação Espiritual Conveniente Os filhos Cresceram Sem formação Religiosa E sem a necessária Assistência paterna Em razão Das dificuldades De relacionamento Quando foi acometido De pertinaz Enfermidade Que o consumiu Lentamente Nesse comenos Procurou apoio Espiritual Na antiga instituição Onde anteriormente Se beneficiara Mas não obstante A abnegação Dos ceareiros De boa vontade O processo Cancerígeno Prostático Era irreversível E o caro Confrade Desencarnou Em situação Penosa Assinalada Pela revolta Surda Contra a vida Calou-se O bondoso Médico E olhou Demoradamente Para o enfermo Em nosso episódio De alucinação Logo após Acentuou Miranda Somos o que cultivamos Em nosso pensamento Semeamos Ventos mentais E colhemos Tempestades Morais Avassaladoras Enquanto não Nos resolvamos Pela solução Dos problemas Íntimos Alterando Nossa conduta Mental Adquirindo Lúcida Compreensão Das leis De Deus Para vivenciá-las Entraremos Estaremos cercados Pelos tesouros Da felicidade Sem nos apercebermos Antes Barafustando-nos Pelos lugares Onde nos encontramos Porque a sua Não fosse uma fé Trabalhada Na razão E no sentimento A sua Era também Uma lógica Anárquica Que deveria Funcionar Em seu favor Desejando Submeter A lei de Causa e efeito Ao seu talante Esquecido Esquecido De que Afinal A vida É do espírito E não Do corpo Transitório A função Da doutrina Espírita É preparar O ser humano Para a compreensão Da sua Imortalidade Jamais Para ajudá-lo A conquistar Coisas E posições Terrenas Que o destacam No grupo Social Mas não O dignificam Nem o engrandecem Moralmente Ainda Permanecem Muitos simpatizantes Do pensamento Espírita A falsa Ideia De coletar Benefícios Pessoais E sociais Quando Aderindo Aos postulados Kardecianos Tendo a vida Modificada Para mais prazer E maior soma De comodidades Então nesse primeiro ponto Que ele coloca Muitos daqueles Que não somente Da doutrina Mas até mesmo Em outras tantas religiões Acredita Por exemplo Que basta você Se tornar um adepto E seguidor Das práticas Dos rituais E tudo mais Já é o suficiente Para se tornar feliz E dentro da doutrina Não é diferente Quantos somos nós Que nos abraçamos Com a doutrina espírita Acreditando que Está tudo resolvido Que basta Que nós estudemos Que nós conheçamos Que já é o suficiente Para nossa vida Caminhar em direção Aquela felicidade Tão desejada Não existe maior ilusão Do que essa E ele segue Outros igualmente Mantém a respeito Do espiritismo A falsa ideia Mitológica Acerca Das entidades Nobres Que deverão Estar As suas ordens Solucionando-lhes Os problemas Que engendram Atendendo-os Nas suas Questiúnculas E necessidades Do processo evolutivo Pois é Chega para despertar Né Angelina O amigo Gustavo É mais um náufrago Que teve oportunidade De encontrar A embarcação segura A bússola Para conduzi-lo No oceano imenso O timão De equilíbrio E não obstante Resolveu Guiar-se Pelos instrumentos Equivocados Das próprias Paixões Ante a pausa Natural Feita pelo Narrador Interroguei Com interesse De aprender E como Veio parar Aqui Qual o mecanismo Que desencadeou O interesse Dos benfeitores Pelo irmão Equivocado Sem demonstrar Irritação Doutor Inácio Respondeu Com tranquilidade Somando a aflição Da partida Do esposo As preocupações Com os filhos E a perturbação Que ele produzia No lar Sem dar-se conta Do desalinhamento Dos vínculos carnais A viúva sofrida Embora pouco informada Das bênçãos Do espiritismo Recordou-se Que o marido Vez que outra No passado Referira-se A excelência Da doutrina Tivera ocasião De assistir Aos passistas Transmitindo Bioenergia Ao paciente E falando-lhe Com inefável Doçura Sobre a resignação E a coragem Ante o processo Degenerativo E afligente Ficando sinceramente Comovida E grata A esses operosos Desconhecidos Que lhe visitavam O lar Para ajudar O companheiro Sem apresentar Outro interesse Se não O bem dele mesmo Orando Compungida Em momento De grande Aflição Sinceramente Voltada Para o bem Da família E de si Atraiu Seu guia espiritual Que a inspirou A procurar Aquele grupo De pessoas Generosas Cuja conduta Espiritual Tanto a impressionara Ao buscá-los E sendo Imediatamente Atendida Os trabalhadores Do evangelho Sugeriram O estudo Da palavra No seu lar Em encontro Hebdomadário Semanal Quando então Muito lentamente O pobre Gustavo Percebeu Que fora Arrebatado Do corpo Entrando em Dilaceradora A revolta E perturbação Olha que interessante Aqui Foi feita A recomendação Do estudo Do evangelho No lar E foi esse Evangelho No lar Que ele percebeu Foi nesse evangelho Que ele percebeu Que estava desencarnado Então ele continuava Ali junto Da família Levando as suas Vibrações Ainda Desequilibrantes Pela própria Condição Em que ele se Encontrava E aí então Ele foi Despertado Com o trabalho Do evangelho Feito em casa Após Transcorridos Mais de Dez meses De assistência Espiritual A família O mentor Do desencarnado Solicitou Internamento Do amigo Falido O que foi Providenciado Pelo dedicado Eurípides Sem qualquer Relutância E qual a terapia Voltei a carga Que lhe tem sido Oferecida Afim de libertá-lo Do transtorno Psíquico Em que se debate Pacientemente O amigo Explicou Três vezes Por dia São lhe aplicados Recursos magnéticos Para reajustamento Dos neurônios Perispirituais Desagregados Pelas ondas Da rebeldia Que lhe assinalou A existência Física Então aqui Nesse primeiro ponto Lembrando Quando ele coloca Para nós aqui Recursos magnéticos Para reajustamento Dos neurônios Perispirituais Desagregados Pelas ondas De rebeldia Não tenhamos A pretensão De dizer Que nós entendemos O que eles estão dizendo Porque nós não fazemos ideia Porque a ideia De neurônio Que nós temos aqui É a nossa estrutura Neurológica Quando nós falamos Desses elementos Que eles chamam De neurônios Perispirituais São palavras Para que nós Possamos entender Mais ou menos Aquilo que foi feito De trabalhar Sua mente De um modo Mais equilibrado Então esses passos Tinham esse objetivo Mas eram realmente Neurônios Perispirituais O termo adequado O termo correto Nós não sabemos Então a gente lembra Sempre que os espíritos Se esforçam Para trazer para nós Expressões Que são o mais Compreensíveis Possível Mas não quer dizer Que são exatamente É exatamente aquilo Que eles estavam Querendo dizer Mas seguimos A sinapse Sofrendo a irregularidade Das cargas elétricas Funcionam-lhe Desordenadamente Liberando os fantasmas Encarcerados Do inconsciente Que foram Os comportamentos Odiendos Censuráveis Que agora Ressuscitados Perturbam-no Duas vezes por semana São aplicadas Técnicas hipnóticas Levando-o A processos Regressivos A fim de serem Trabalhadas As lembranças Que recebem Terapia acalmante Para que desapareçam Lentamente diluídas As formas De conflitos E remorsos Que o aturdem Concomitantemente São realizadas Leituras edificantes Que se lhe vão Imprimindo na mente E estabelecendo Novos raciocínios Propiciadores de paz E de esperança Fica para nós A curiosidade Que leituras Seriam essas Que mensagens Seriam para ele Transmitidas Que fariam Com que ele Absorvesse Esse novo conhecimento Para nós Nós temos ali Uma leitura Do evangelho Por exemplo Seria o suficiente Para ele Também seria Talvez sim Pode ser outra coisa Também Pode ser também Porque aqui nós não falamos Do detalhamento Do conteúdo Que é apresentado Sobre essas terapias É apenas uma ideia Geral que a gente Vem tendo Qual a perspectiva Insistir com amabilidade De recuperação Da sua lucidez mental Dependerá do esforço Dele mesmo Redargui urgentemente As fixações mentais São trabalho De demorado curso Realizadas por aqueles Que as estimam Quando de qualidade inferior Mantém-se prejudicando E enlouquecendo É natural Que a sua Desestruturação Desestruturação Ocorra também De maneira lenta Afim de serem Evitados Choques emocionais No comportamento Dos pacientes A violência Não faz parte Dos soberanos códigos Sendo expressão De atraso espiritual Daquele que a desencadeia Assim mesmo Providências cuidadosas Têm sido tomadas De forma a Reconduzi-lo A realidade Não há muito A esposa Veio-lhe em visita Trazida em desdobramento Pelo sono natural E ele conseguiu Percebê-la Experimentando Alguns momentos De lucidez E de emoção natural Esse fenômeno Foi-lhe muito positivo E tudo indica Que será repetido Na medida Em que se apresente Mais favorável O seu quadro Outros espíritos Amigos Encontram-se Empenhados A predispô-lo A retomada Da consciência Para que recomece A experiência De busca Da felicidade Só um instantinho Pessoal Vamos lá Que está acabando Já O nosso sanatório Tem como prioridade Conforme o Miranda Está esclarecido Atender os amigos Da fé espírita Que optaram Pela perturbação Pelo engodo Pelos compromissos Infelizes E que necessitam De atendimento Carinhoso Para o prosseguimento Das tarefas Interrompidas Então a gente já comentou Sobre isso Que nós podemos Encontrar então Várias instituições Paralelas Que atendem Pessoas Indivíduos De determinadas Crenças Para que as terapias Específicas Sejam aplicadas De acordo com aquilo Que ele acredita E aqui nós temos Um exemplo De uma entidade Voltada especificamente Para os espíritas Naquele momento Chegaram os passistas Encarregados Do atendimento De Gustavo Era uma excelente Oportunidade Para auxiliá-lo Com o nosso Modesto Contributo De oração E simpatia Proferida A prece Por Alberto Solicitado Pelo orientador Logo após Foi lida Uma página De o Evangelho Segundo o Espiritismo De Allan Kardec E depois De breve comentário Por um dos servidores Foram aplicados Passes dispersivos No chakra coronário Alongando-se Por todo o corpo Perispiritual Prosseguindo-se Com a doação De energias saudáveis No início O paciente Esterturou Acalmando-se Lentamente Até ser abençoado Por um sono Repousante Tranquilo Estava encerrada A nossa visita Então a gente viu ali Que ele ficou ali Um pouco agitado No começo E depois foi estabilizando Estava encerrada A nossa visita Despedimos-nos Dos assistentes E quando nos encontrávamos No corredor Indaguei Ao médico Uberabense São aplicados Outros recursos Que desconhecemos Na terra Sim Respondeu Com simpatia Todos eles De natureza energética Houve tempo Em alguns casos Muito graves Em que foram aplicados Eletrochoques E mesmo hoje Vez ou outra Um tanto Raramente Fazem-se necessários Procedimentos terapêuticos Dessa natureza Todavia Os mecanismos espirituais São muito variados Para o atendimento Dos enfermos mentais Incluindo Regressão de memória Hipnose profunda Fixação de pensamentos Libertadores Através da sua repetição mental Em direção ao enfermo E aplicação de energias especiais Encontradas em nosso campo vibratório Mas É sobretudo Através do amor Com interesse Pelo bem-estar Dos enfermos Por meio da oração Que nos vincula Ao pensamento divino E do qual Se aurem Forças vigorosas Para transmiti-las Em favor dos necessitados Na ocasião Em que vão sendo absorvidas O quadro em que se demoram Se modifica para melhor Alterando Do comportamento emocional E psíquico Por fim Propiciando-lhes A recuperação Do equilíbrio Vivemos em um universo De ondas e de mentes De ideias De vibrações De energia E tudo quanto existe É resultado Das várias apresentações Desses campos De forças Apresentando-se Em variado painel De formas E de acontecimentos Se nos recordamos De Jesus Constataremos Essa realidade Quando ele nos ensinou Seja o que for Que peçais Na perece Crede que obtereis E vos será concedido Conforme as anotações De Marcos 11 Versículo 24 Por que na prece Em ocasião desse Miraculoso Mecanismo Vibratório Poder Em razão desse Miraculoso Mecanismo Vibratório Poder alterar A estrutura Da nossa realidade Passamos a experimentar Outras expressões De energia Que promana De Deus E nos modifica A realidade interior Sendo o pensamento Uma fonte de energia Específica De acordo Com a sua Constituição Positiva Ou negativa Sempre alcança A meta Para a qual É direcionado No que se refere Ao bem Que produz A excelência Dos resultados Que proporciona A qualidade De onda De que se constitui Transforma-se Num excepcional Recurso terapêutico Que podemos utilizar Em qualquer lugar Onde nos encontremos E que entre nós Desencarnados Lúcidos E trabalhadores Em face Da maior facilidade De elaborá-lo Torna-se-nos Um instrumento Dos mais preciosos Para a construção Do equilíbrio Propiciando A saúde Então aqui São formas De energias Que vão sendo Trabalhadas Nós inclusive Já vimos também Em relatos De André Luiz Relatos de Camilo E também de Filomeno Câmaras Específicas Com aparelhos Que trabalham Com essas irradiações Com essas energias Portanto Nós falamos aqui De uma dimensão Que é completamente Fora da nossa realidade Que aliás Nós Muitas vezes Desconhecemos O que é feito Em hospitais Com relação a procedimentos Medicamentos Técnicas Etc Imaginemos no plano espiritual Mas ali o que é colocado Para nós É que a essência É o trabalho Feito com as energias Aqui no nosso meio Hoje Nós encontramos Algumas Terapias complementares Que usam energias O tratamento Feito com passes O tratamento Feito com música Feito com odores Com cheiros Tratamentos Feitos com objetos Dos mais variados Por exemplo Trabalhos que principalmente Indicados na Umbanda Trabalhos com ervas Então nós fazemos Esses tratamentos Utilizando Essas energias Da natureza De um modo geral De um modo ainda Muito simples Porque nós utilizamos Muito mais pela crença Do que pelo real Entendimento Dos seus efeitos Mas com o passar do tempo A própria medicina Tradicional Vai começar a adotar Como adotou Por exemplo A própria homeopatia Como sendo ali Uma parte Dos seus tratamentos A homeopatia A acupuntura E outros tratamentos Ali semelhantes Então As energias ali Estão já presentes Nas nossas práticas Embora ainda De um modo Bem inicial De um modo ainda Bem primitivo Mas com o passar do tempo Vai se tornar Uma prática Bastante séria E bastante necessária Para Para nos auxiliar Nos nossos tratamentos Paralelamente Ou melhor Combinadamente Com os tratamentos Convencionais Então é isso Meus amigos Encerrando por aqui O nosso trabalho Próximo capítulo 17 Alucinações Espirituais Então